Fala galera, novamente aqui é o Tiger, o cara controverso, o exorcista incorporado, poderoso pa carai E por falar em coisas poderosas, não existe disputa quando comparamos cartuchos antigos com Blu-rays de hoje em dia nos consoles Então confiram o top 5 de 6 vantagens do cartucho O jogo não precisa ser instalado Hoje em dia você compra o jogo e tem que instalar ele no HD do console Além de ter que atualizar ele por conta das inúmeras patches de correção de erros e atualizações que vem pra completar o jogo que geralmente você compra pela metade e todo bugado Eu lembro de ter comprado meu Raiz e Som of Home no dia e ter conseguido jogar ele apenas no outro Ao contrário dos jogos antigos que rodavam direto do cartucho e não precisavam de atualização porque já vinha completos Ou seja, até você começar a jogar o seu Blu-ray, eu já zerei meu cartucho, assisti todos os episódios de Chaves e fiz um irmão pra você Se não entendeu a piada, pergunta pra sua mãe Durabilidade Uma das maiores diferenças entre o cartucho e o Blu-ray é a durabilidade Enquanto você tem que botar seu Blu-ray em um ambiente especial para ele não estragar ou arranhar Lhes mostro nesse vídeo cartuchos do jogo ET para Atari Enterrados há mais de 30 anos E alguns ainda funcionando Se você enterrar seu Blu-ray hoje, amanhã já não funciona mais Na verdade o Blu-ray é tão caro que se você tiver que enterrar ele É bom ter um bom plano funerário pra fazer um enterro bonito pelo menos Não tem DLC Isso soa ruim se pensarmos naqueles jogos que ganham DLC pra adicionar conteúdos extras de verdade Mas o que os jogos recebem na maioria das vezes são DLCs pra adicionar coisas que estavam faltando no jogo E ainda cobram por isso A putaria é tão grande que lançam jogos de luta faltando personagens e vendem eles em forma de DLC Para os trouxas, os jogos antigos eram completos Mas se você acha que isso aqui era a BLC na época Imagina como seria o cartucho de Assassin's Creed Contando com os patches de correção Daria uns 3 andares Sem tela de carregamento Os cartuchos antigos tinham seus componentes ligados diretamente aos componentes do console Era como se você trocasse a memória RAM do seu PC e ela viesse com o jogo dentro Sendo assim não existiam telas de carregamento nos jogos Um exemplo notável é o jogo X-Men 2 para Mega Drive Você encaixava o cartucho no console desligado e quando ligava acontecia isso O jogo ligava em tempo recorde Ao contrário de hoje em dia que até ligar o console e o jogo leva uns 5 minutos Quem aí lembra das telas de carregamento infinitas de Skyrim Ou daqueles minigames de tela de carregamento na época dos DVD Lembram desse aí? Já zerei Componentes extras Como os cartuchos eram praticamente placas de memória Alguns vinham com componentes extras para ajudar a rodar alguns jogos Como é o caso do Virtual Race para Mega Drive Um console que não suportava gráficos em 3D Outro exemplo é o jogo Star Fox para Super Nintendo Que vinha com processadores para polígonos que o console não tinha Na época era o mesmo que comprar o jogo e ele vir gravado dentro de uma placa de vídeo GTX 1080 Hoje em dia você paga 200 reais e seu jogo vem gravado em um taso da Elma Chips Fiquem aí porque o vídeo ainda não acabou Esse top 5 são o de 6 coisas e ainda falta uma A cada curtida nesse vídeo o YouTube vai doar um micro SD para quem está tendo que Deletar um jogo para instalar outro no console Que nem eu Para mais vídeos engraçados clique nesse botão e faça ele mudar de cor Clique também no sininho das notificações Você também pode compartilhar o vídeo e me acompanhar nas redes sociais Para ver charges criadas por mim Receber meus comentários malucos nas suas postagens Além de ver vídeos antes mesmo deles serem postados no canal Para finalizar lhes trago mais alguns componentes extras curiosos em cartuchos O primeiro é o sensor de raios ultravioletas no cartucho do jogo Boktan O sol em suas mãos De Game Boy Advance Que você usava para recarregar a arma do personagem Além de espantar alguns inimigos com a luz do sol Outro era o sensor de movimento no cartucho do jogo Ario Também para GBA Que você usava para sacudir o videogame que nem um retardado E o cartucho de Game Boy Game Boy Camera Que, segundo o comercial Você podia usar para Pagar o valentão para ele não te bater Pegar a mulher Pegar a mulher E melhorar o humor do seu pai Antes de revelar para ele Que você é gay Smile You're on Game Boy Camera Eu não sei se que Eu não sei se que eu sei lá